Música Cozão de flores confitados de cor Coxa de xilindra com barra de flores E a canção de um santo olhado Volta esta noite pra mim Volta esta noite pra mim Canto de um barro no silêncio Se quiseres Andorcado ao ar Que se acostuma a dizer É o nosso lado É o filho no chão Se tu vieres Os meus chais Para nos ser o filho no chão Solitário ao pé da janela Os tuas mãos Os tuas mãos Que estou a ser Fechos formanos Sem boca por os dor Sai o teu corpo Minha noite escasada Volta esta noite pra mim Volta esta noite pra mim Canto de um barro no silêncio Se quiseres Nos Andorcado ao ar Que se acostuma a dizer É o nosso lado Para não vir hoje Se doviando Mandurcado ao ar Que se acostuma a litar Lilão Olha o nosso lado Para não vir hoje Se estudiar Amor Ouu! Wait!